Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, estamos hoje aqui porque nesse vídeo vai ter um sorteio foda Nossa, vai ter um sorteio muito foda E no vídeo de hoje vamos abrir caixinhas do CS Jovem Sim Skins E é um negócio, a Patife quer rodar uma caixinha de graça, você pode Você entra no site, o link tá aí no topo da descrição, você clica aqui em código E coloca ali no seção, código é só, Patifaria E clica em guarde, né? Pra mim não vai dar, obviamente, né? Porque o código é meu, mas aí você vai ganhar 55 centavos, se não me engano Talvez até mais, depois de quando você fizer, pra rodar uma caixinha de graça, tá? De graça, você vai rodar a caixinha lá, vai Ah, então vamos rodar aqui a caixinha, é 55 centavos, então dá pra rodar uma caixa de meia qualidade Tá bom Aí você vai clicar aqui e vai clicar abre, né? Aí ela vai rodar, vai ser rapidinho Pum, caiu Ai caramba, eu adoro a Skintech 9 Jambiá Aí se você adora a Skintech 9 Jambiá, aí você vai lá e pra sacar eu acho que tem que colocar 40 centavinhos e tal Enfim, aí você vê se vale a pena Se não vale a pena, você ganhou um negócio ruim, aí você fala, ah foda-se, aí você pode vender e abrir outra caixa Ou você pode não fazer nada, tá? Mas a caixa, a primeira é de graça, é por conta do Patifinho Então clica no link aí no topo da descrição e rodar uma caixinha, tá? Você deve ter entrado aqui muito curioso por causa do sorteio E sim, sortearei 5 armas Azimov Qual vai ser o sorteio? Vai ser essa caixa aqui, ó Eu vou deixar o link da caixa também na descrição Então, pô Patif, queria ganhar a caixa, foda-se, não quero participar do sorteio Você clica aí, é a caixa Azimotive Tem um link direto, você clica nela E você pode abrir, cada vez que você abre, ela é uma caixa um pouco mais cara Mas porque sempre vai vir uma skin bem legal E aí você pode pegar alguma dessas armas Eu, neste vídeo, rodarei essa caixa Na verdade eu rodarei 5 caixas dessa E tudo que cair, não importa o que vai cair Isso aqui é o que pode cair, pode cair a M4A4 A AWP, a P1050 e a P90 E eu vou sortear as armas, ok? O link do sorteio já vai estar aí na descrição Também, você entra lá, vai ter tudo direitinho Como você faz, então acho que vai ter tipo, por exemplo Ah, segui o Patif no Twitter Aí você vai clicar lá e vai abrir meu Twitter Patif já te sigo no Twitter Você só clica pra ele computar que você me segue Não precisa dar um follow e follow, tá? Não, não precisa mexer em nada Só clica, aí vai abrir Aí o negócio vai pedir pra você logar com o Twitter Você vai logar e vai falar Ah, ele já segue o Patif E aí ele vai te dar um cuponzinho pra participar Vai ter várias instruções de como você pode ganhar mais cupons E ter mais chances de ganhar, tá? Vocês sabem que eu gosto de fazer esses esqueminhas de sites de skin Porque eles me dão o dinheirinho pra eu rodar as caixas E eu rodo a caixa O que cair eu quero dar pra vocês Então hoje vamos rodar a caixa aqui do sorteio A gente vai rodar, vai cair alguma coisa E o que cair vai pra vocês, mano Então torçam por mim Mas isso aqui vai ser o último Porque além dessa caixa, eu fiz outras caixas Eu fiz a caixa A Patifodendo Caixa Que é a caixa mais insana de todas que eu já fiz Mano, é caixa com uivo É caixa com dragolora E tem umas arminhas mais ou menos pra equilibrar o preço, né? Então tem umas caixinhas aqui pra gente conseguir A gente vai abrir algumas também E tem a caixa Miséria Tiff, né? Que é você aí que colocou lá o dinheirinho Colocou mais coisas e tudo Que é abrir Essa caixa aqui, ó Ela tem a P90 da pistolinha E ela tem três facas, né? Então você tem uma chance Com certeza, sempre vai cair a pistolinha Mas uma hora pode cair a faca, entendeu? É uma caixa baratinha Por exemplo, rodei, ó Caraca, quase Aí não veio nada, né? Aí você vende e você roda de novo Aí pode vir alguma coisa Precisa virar uma faca Agora não veio de novo É muito pouca chance de cair a faca Mas se cair a faca Você transforma 80 centavos em uns 80 dólares Tá bom É, não dá pra reclamar A chance de cair a faca É muito... Ok, então beleza? Então você tem aí a caixinha do Miseria Tiff O link também tá na descrição dessa caixa Você tem a Pati Fodendo Caixa E se alguém fizer vídeo Unbox do Pati Fodendo Caixa Eu mesmo vou lá Vou assistir Vou dar like Vou comentar no seu vídeo Então se você fizer um vídeo Abrir essa caixinha aqui Manda aí que vai ser nice Eu vou curtir, tá? Então hoje vamos abrir A Pati Fodendo Caixa E vamos abrir Cinco As Imotifes Sim, as Imotifes Que é o nome da caixa Que também tem na descrição E essa aqui, mano Assim que sair Vamos pro sorteio Vamos deixar pro final Ó, se você tá ansioso Já pro sorteio Eu já taco o dedo nesse like Clica aí no link E usa o código patife E participe do sorteio Então vambora Não estraiga a surpresa, hein? Sofra comigo Então vou começar rodando Uma Pati Fodendo Eu tô com um pouco de medo Do que pode vir Mas eu vou abrir mesmo assim Vamos ver o que vai aparecer Eu estou com medo Mas eu não quero nem saber Já precisa ser uma Uma Ai meu Deus Ok, então veio A Imperial Dragon Eu vou pegar uma Ó, eu vou pegar uma Dragon King também Porque ela é bonita Essa aqui eu vou vender Porque ela tem experiência em luta Não, essa aqui Tá tudo velha e ferrada Que merda, hein? Então vambora Abrimos Veio uma arminha boa Vamos abrir mais cinco Ai meu Deus É muito cara essa caixa, né gente? Mas caramba Pode vir uns negócios nice Meu Deus, Patife Você pegou pesado, querido E a gente rodou novamente Vem de tudo Vem de tudo, mano Caraca, essa caixa aqui Essa caixa aqui Cada rodada, velho Nossa senhora Nossa senhora Eu tô com tudo Meu Deus Eu tô sentindo que pode dar bom Mas pode dar Só desertinho Eu queria muito ser desertinho Igual Blaze É lógico Uma Dragon Lord Uma Uivo Igual sempre Muito bem Também uma caixa com Dragon Lord Cara, eu peguei pesado, né? Essa aqui Eu não vi que eu tinha caído a Blaze Então veio uma Blaze Blaze nice Blaze nova de fábrica É 70 dolinha aqui Ó, pô Uma caixa de profite Abriu uma caixa de 10 dólares De 14 dólares Vem uma skin de 70 Tá bom Aí vende essa aqui Eu vou segurar essa Dragon King Porque ela é stat track Ela é nice A gente vai vender essa aqui também Olha, mano Essa caixa é bolada demais, velho Ó, é o seguinte Eu posso abrir essa caixa aqui Essas cinco caixas Mais algumas vezes, né? Eu acho que eu vou abrir uma última Ela e aí, foda-se Aí vamos pra outra caixa Que loucura Caraca, malandro Eu gastei muito dinheiro Nessa brincadeira Esse cara é uma skin boa Vou ter que vender aqui Pra abrir mais caixinha Ai, caraca Passou do lado Tá uivo, velho Caraca, vende essa aqui Ó, veio uma Headline A Headline é uma Alp maneira Mas eu vou vender Porque eu preciso do dinheiro Dessa Alp aqui Aí vou vender essa aqui também Vou vender essa aqui também Vende todas Ok, então O link da Patifoda Do caixa tá aí na descrição Beleza? Aí a gente vai abrir depois As caixinhas normais No lugar dela Tá? Mas o link tá aí Não perca o link Tá bom Então vamos abrir Deixa eu ver que caixinha Que a gente pode abrir do site Eu gosto muito Da caixinha do inverno Mas tem umas caixinhas boas aqui Tem as da Glockzinha Tem o DM4 Caixinha da Alp Tá 12 dolinhos Caraca, mas o que tem Nessa caixa aqui da Alp Não, gente Pelo amor de Deus Eu não gostei dessa caixa aqui muito não Nem eu Deixa eu ver aqui, ó Tem bastante coisa pra abrir, né Tem Candy Bag Candy Bag é maneiro também de abrir, né Porque aí pode vir Qualquer um desses doces Esses doces viram outras coisas Esse é legal, né, mano Ó, a gente usa o quê? 10 dolinhos aqui E vem doce pra caramba Esse Candy 8 é maneiraço Vamos ver o que a gente vai pegar de doce aqui Só pra vocês verem como é que funciona Nossa, eu vou ficar com esse Vou ficar com esse Nossa, só doce 1 Sério Vem um doce 2 Ok Vambora Vamos abrir a caixa do sorteio Finalmente, cara Porque olha É o seguinte O que cai aqui, malandrão É do sorteio, leque Ai, tô até nervoso Tô até nervoso, gente Uh, vocês estão prontos? Estou pronto Vambora Todas as instruções do sorteio Vão estar aí na descrição Clique no link E conheça, tá? É 3, é 2, é 1 Ai, filhão Ai, meu Deus Nossa, que ideia de olhar Essa é de mim Essa é de vocês All my Então, beleza Então, ó, não vou mexer Uma P90 já está no sorteio Uma Alp As Imóveis Está no sorteio Já, veis Então já tem uma Alp O primeiro sorteado Já vai ganhar a Alp Temos outra P90 Então já são duas P90 Pro sorteio Temos outra P90 E temos uma P250 Beleza Só não veio M4A4 Mas temos aí já assim Que isso? Por que meu dinheiro voltou? Eu não vendi, né? Me disse que eu não vendi Essas cartas Ah, não Que susto O dinheiro deu um bung ali Então, vamos lá Vamos abrir esses docinhos Que eu tirei aqui também Porque os docinhos Vem coisa também, né? Então, vamos Eu tenho 4 docinhos desse aqui Então, vamos abrir os 4 que eu tenho Não precisa pagar nada Para abrir os 4, né? Porque são 4 docinhos Ele é os 4 docinhos Vamos ver o que vem aqui nos docinhos Só veio porcaria Vamos vender tudo Quero nem saber Olha só Meu Deus Eu não vou mais abrir docinho, não Ah, não Mas tinha um docinho nice Tinha um docinho nível 2 aqui Nossa Vamos ver o que vem nesse docinho aqui Esse docinho tem umas skins bonitas Uma skin merda Uma skin bonita Ó, veio uma Evil Beleza Já valeu o valor do docinho Vamos ficar com ela? Vamos vender ela Dane-se, vai Porque é assim que funciona Então, vamos embora Eu tinha separado mais que caixa aqui A caixa Tem a parte fodendo caixa, né? Dá pra... Não, mas tá... Ah, é porque eu tô em várias abas Puta, como eu sou animal Só essa aba aqui é que tá contando, né? Deixa eu ver aqui Olha, eu tô com 35 dolinhos Sobrou dinheiro ainda Vamos abrir umas miseria chief aqui? Vamos ver Vai vir 5 force leaves, ó Eita, não... Miserável Eu falei, mano Essa aqui é a caixa do desespero, velho Se vier uma faquinha É profit É lucro, entendeu? Mais chance de vir É muito baixa Mais chance de vir É muito baixa Ah, meu... Caraca, meu É uma faquinha da minha caixa Que demais Essa aqui eu vendi Essa aqui eu vendi Tô falando pra vocês A minha caixa da miséria aí Custa 80 centavos Deu uma faca de 50 Entendeu? O bagulho é louco mesmo, doido Eu tô falando pra vocês Que essa aqui das caixas... Caraca Vambora E aí, vendo pra abrir mais... Cara, não, eu vou guardar Não é sempre que vem uma dessa, não, filhão Não é sempre que vem uma dessa, não Vamos abrir aqui de novo Nossa, meu dinheiro tá todo bugado Por que eu tô trocando de aba? Não, agora pode vender tudo Acho que eu queimei minha sorte, né? Não faço ideia de quanto dinheiro eu tenho no juda Eu fiquei trocando de aba, gente Eu sou muito burro Deixa eu ver Deixa eu ver quanto dinheiro sobrou Nessa brincadeira aqui Eu tenho que clicar aqui Ele vai abrir Beleza, 19 dolinho 19 dolinho dá uma caixa nice Ou várias caixinhas mais ou menos Por exemplo, dá uma caixa da morte Será que vale a pena abrir uma caixa da morte? Pode vir um doce 5 É, pode vir uma uivo, né? Ó, essa aqui é 15 Quanto que é a minha mesmo? Quanto que é pra te foda aí no caixa? 14,48 É o último então, meus queridos Já vai tacando o seu like Já clica aí Já vai participando do nosso sorteio Essa aqui vai fechar a nossa conta Ou vamos abrir a caixa Eu vou abrir a minha caixa Eu confio Vem, vem filhão Vem filhão Vem filhão Vem filhão Vem filhão Já pensou? Malandro Malandro Ai, caraca Mas passou muito perto Acabou o dinheiro O link de todas as minhas caixas Tá aí na descrição Taca o dedo nesse like Se você gostou Tem 6 dólares Ainda vamos abrir uma coisa Tem ainda Vamos ser Vamos zerar Essa aqui é a última Então, taca o dedo nesse like Muito obrigado por terem assistido até aqui Vai que veio uma luva, né? Já pensou? E essa é legal Deve ter aberto mais caixas Essa aqui tem luva Veio uma elite build Tá bom Tá maneiro Então, meus queridos É isso Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Espero vocês na próxima Um beijinho Até lá E ó, link do sorteio na descrição Não perde Tamo junto Até a próxima E valeu Uh!